O caminho da transformação da vida das pessoas passa pela educação. Encontramos isso na palavra catálica. É um, é dois, é três. O que tem nessa foto, neném? Quando a gente vai tocar, cantar, tem criança, você fica muito encantada. Tem também. Banana, bananeira, goiada, goiabeira, laranja, maçã, macieira, mamã, amorela. As pessoas fazem parte da nossa vida, da nossa história, principalmente da nossa história como educador. Eu trabalho aqui na creche há nove anos e sempre com palavra cantada. Antes de ser diretora, eu sou professora, então assim, eu já trabalhei as músicas do Palavra Cantada com as minhas turminhas. A gente ficou nisso e fez uma quantidade muito grande. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Tem uma filha e ela é apaixonada pelo Palavra Cantada. É mágico. Nós fomos buscar um projeto que tivesse um foco na formação dos professores, pra levarmos a musicalização pra todas as escolas da nossa rede. E a música, ela consegue imprimir emoção pra ter alguma relação pessoal, visceral, com aquilo que ela está aprendendo. Trazia as crianças pra aquele momento, pra aquele foco, acalmava as crianças. Quando ela é estimulada através da música, a gente vê a reação dela. Ela se expressa melhor, ela quer participar das atividades. E o Palavra Cantada na escola, ele traz a musicalização e a formação dos professores. Um, dois, três. Quando você, a gente vai tocar, a Palavra Cantada vai tocar em qualquer capital do Brasil, as crianças cantam com a gente. Porque é conhecida através da escola. O projeto Palavra Cantada na escola, ele se compõe de nove livros. Ele é baseado em músicas da Palavra Cantada. E cada atividade tem uma atividade ligada às matérias escolares. Olha lá uma bolinha. Esse material, tanto o material do professor como para as crianças, a rede inteira se apaixonou. E só... Uma, duas, três. Porque a gente só faz o que a gente acredita, que é o melhor e que é o que a gente gosta de ouvir. Eu cresci ouvindo Braguinha, compositor maravilhoso de canções. Quem quer casar com a senhora baratinha que tem feta no cabelo e dinheiro no cachinho. Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau. Eu tenho um filho de dez anos, o Guilherme. Comecei a cantar a Palavra Cantada. Ele foi devagarzinho abrindo os olhos e começou a cantar também. Então foi um momento que quando eu os vi de verdade me emocionou bastante. A arte transforma, ela transforma a pessoa, ela transforma a vida, ela transforma o lugar. É mesmo? Saber que o nosso projeto educacional, ele está nas escolas do Brasil inteiro, né? Então você está tendo esse encontro através do seu trabalho. Isso é o que a gente vai levar da vida. Poder cruzar o meu olhar com essas crianças, né? Porque eu nunca mais vou encontrar essas crianças, provavelmente. E isso muda a minha vida. Hoje eu saio daqui muito diferente. Vivenciar essa manhã com eles aqui, para a Francis Prato, foi realmente um presente. A gente acertou muito nesse projeto. Muito. Quem gosta de escola aqui, levanta a mão. Palavra Cantada é de mãos dadas com o movimento da educação responsável pela venda e distribuição desse projeto em todo o Brasil.